Pois é, pessoal. O Lira é o presidente da Câmara atual, é do partido do Bolsonaro, é aliado de Bolsonaro e parece que agora o Lula decidiu que vai ser aliado do Lira também. Caramba, o Lira tá bem, né? O que que tá acontecendo? Será que isso daí quer dizer que o Lira tá se movendo pra base do PT ano que vem? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Olavo, tem razão, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, por PEC de transição e estabilidade institucional, o PT anunciou apoio à reeleição do Lira. E aí você pode pensar assim, caramba, negociou alguma coisa com o Lira. O Lira deve ter aceitado, então, a PEC de transição, né? Pra pro apoio do PT ano que vem, né? E olha só, a história, nós vamos ver, né? Vamos descobrir se a PEC de transição vai ser aprovada na Câmara ou não e com que valor. Aquilo que eu falei, já tão falando que não vai ser mais 200 bilhões como o PT queria, né? Vai ser um valor menor, tão falando em números menores ali, coisa e tal. Então, vamos ver como é que esse negócio vai caminhar no Senado, mas eu tenho certeza que quando chegar na Câmara, aprovar a PEC, eu acho que vão aprovar. A minha dúvida toda é qual PEC que eles vão aprovar? Com que número? De que forma? Vai ser fácil? Vai ser difícil? É isso que eu tô prestando atenção. Que eu acho que eles vão aprovar alguma coisa? Eles vão. Por quê? Porque nenhum deputado quer ficar conhecido como o cara que diminuiu o Bolsa Família da galera, né? Que diminuiu de 600 para 400 reais o Auxílio Brasil no ano que vem. Então, vai passar. A questão é o grau de dificuldade com que isso vai passar, né? E lógico, o grande medo de todo mundo é o seguinte, a gente sabe que Lula pode ser controlado, pelo menos parcialmente, pelo Congresso. O governo Lula vai ser um governo muito ruim para o Brasil, não tenha dúvida. Vai ser uma tragédia para um monte de pautas armamentista, escolas cívico-militares, homeschooling, um monte de pautas libertárias e liberais vão ser destruídas com a chegada do Lula ao poder. Mas a gente tem a expectativa de, no mínimo, o Lula não conseguir se entranhar no Estado brasileiro completamente. E para isso é fundamental que o Congresso faça oposição ao Lula, né? E aí isso aqui gerou medo em muita gente que o Lira está já negociando com o Lula. E eu acho que não, tá? No final das contas, o que está dizendo aqui, o PT, o PV, o PCdoB, o PSDB, todos eles anunciaram apoio à reeleição de Arthur Lira, mas na verdade foi porque o Lula se rendeu ao Central. Por que isso? Porque eles estavam vendo que o Lira está forte demais e se eles fizessem um outro candidato ia ser pior ainda. Eles não iriam conseguir tirar o Lira e daí iam fechar a porta para qualquer negociação. Então, na verdade, isso aqui é uma vitória do Lira. É uma primeira vitória do Lira nessa disputa, que vai ser uma disputa dura, tá? Não achem que vai ser fácil essa história toda, não. Não achem que vai ser fácil o Congresso segurar o Lula. Lembra que o Lula tem a TV Globo para ficar falando mentira o tempo todo para a população, né? Para tentar atacar os deputados. Vão fazer isso direto ano que vem, pode ter certeza. Para tentar deslegitimar os deputados e favorecer o Lula no governo dele, né? Enfim, mas nesse ponto aqui o Congresso ganhou, né? E teve mais gente falando aqui, ah, Bolsonaro suspendeu o orçamento secreto após apoio do PT à Lira. Repara o que eles estão fazendo. Eles estão querendo jogar exatamente essa ideia na sua cabeça de que o Lula e o Lira estão conversando e que o Lira vai para o lado do Lula. Não caiam nessa, não é isso, né? O próprio Paulo Guedes falou aqui, não, não, não tem nada a ver. Cancelar o orçamento secreto não é um ato contra o Lira. Ao contrário, é porque justamente pela questão do teto, que o teto de gastos está valendo hoje em dia, o governo foi obrigado a isso. Mas não tem nada contra o Lira nessa situação, né? Então, o que está acontecendo aqui? A própria esquerda está querendo jogar essa ideia de que o Lira está traindo o Bolsonaro para dividir você, bolsonarista. Para você achar que não, olha só, o Lira agora é inimigo, não sei o que lá. E aí pronto, é tudo o que eles querem. Porque aí se realmente o pessoal que apoia o Bolsonaro parar de apoiar o Centrão lá no Congresso, aí pronto, aí ferrou, né? Aí acabou, aí vai ter, vai ser aquela festa, porque vai ser muito melhor para o pessoal. Então, pegar apoio com o Lula mesmo, se o pessoal da direita não está apoiando eles, né? Então, no final das contas, não é isso, não há essa divisão. O Lira está ganhando essa guerra. A questão, a gente vai ter certeza disso quando a gente vê a PEC que for aprovada. Se essa PEC for uma PEC com valor menor do que o PT quer e com dificuldade de passar, você pode saber que a direita está ganhando essa guerra. Mas vamos ver, né? Quem sabe, pode ser que realmente saia os 200 bilhões que o Lula quer com 4 anos e coisa e tal. Vamos ver como é que isso fica, né? Outra coisa, o Lula convidou a União Brasil a fazer parte da base do futuro governo. Isso aqui é um outro ponto que muita gente falou, aí, está vendo? A União Brasil já entregou. A União Brasil é um antigo PSL, gente. É o partido do Bolsonaro de 2018. E como é que os caras já entregaram, já estão negociando e coisa e tal? E a explicação disso também é muito simples. O Bivar claramente é contra o Bolsonaro. Vocês sabem, o Bivar brigou com o Bolsonaro e ele é o presidente do partido da União Brasil. Então, faz sentido que o Bivar anuncie a entrada da União Brasil na base de apoio do Lula. O ponto central aqui é o seguinte. A gente sabe que dentro da União Brasil tem um monte de gente ali que, embora esteja na União Brasil, é mais bolsonarista do que é favorável ao Bivar. Só acontece de estar ali na União Brasil. Então, esse apoio da União Brasil ao PT pode até existir. Pode até ser que o Bivar se comprometa a assinar com o Lula, porque o Bivar é inimigo do Bolsonaro mesmo. Vai cair com a boca no saco do Lula lá para chupar o Lula. Mas isso não vai significar, no final das contas, um apoio real no Congresso. Muitos dos deputados da União Brasil não vão, de fato, votar de acordo com a orientação do partido. Justamente porque são o pessoal mais à direita. Então, vamos ver. A gente tem que acompanhar esse tipo de coisa. Eu acho que isso é fundamental nesse momento. A gente ficar acompanhando, garantir um Congresso contrário ao Lula para segurar o poder dele. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí, eu tenho certeza que o Lula vai fazer merda e rapidinho a gente vai conseguir o impeachment dele ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.